Novidade sensacional pode aparecer na Arena MRV para o Clássico contra o Cruzeiro. Diretor revela frustração e faz apelo à massa atleticana, por objetivo. Baixas importantes, retornos, qual é o galo que pega o Botafogo? Você está na área com o Marco Jeves e depois da vinheta eu volto. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Jeves, jornalista aqui do canal Bicagalo. Este é o Na Área com o Marco Jeves, um programa que acontece diariamente, sempre de segunda a sexta, às 6h45. Então, queria para você chegar deixando aquele like, tá bom? Dá uma moral para a gente aí, o like é muito importante para nós. Se você puder, para um pouquinho, faça sua inscrição aqui no canal. Somos um canal independente que leva conteúdo de qualidade ao torcedor e torcedor atleticano, sempre com muito jornalismo, com muita apuração e com muito respeito pela informação, beleza? Segue a gente em todas as redes sociais, é conteúdo o dia inteiro sobre o galo. Sempre arroba canal Bicagalo e vamos às notícias. O diretor do galo, Rodrigo Caetano, vem sendo sabatinado essa semana, fez diversas entrevistas com vários veículos aí, né? Inclusive, a gente está na fila aqui também para tentar entrevistar o Rodrigo Caetano. E ele fez aí uma análise sobre a temporada de 2023, revelou uma frustração em relação ao momento do Atlético na temporada, né? Falou que, de fato, poderia estar falando de outras metas que poderiam ser atingidas pelo clube, né? Falou ali que o que restou ainda é importante, né? Que é uma briga pela Copa Libertadores, pela classificação pela Libertadores, né? E ele já revelou que o torcedor esperava mais, mas dentro do clube também há um clima de frustração em relação a essa temporada. Os próprios dirigentes, a comissão técnica, os atuais donos do clube, todo mundo ficou frustrado, tão ou mais, que o torcedor é o que disse o Rodrigo Caetano. Mas falou que tem ainda um caminho a ser percorrido, é importante, é fundamental. E fez um apelo à torcida atleticana por essa busca do objetivo. Abre aças para o Rodrigo Caetano. Nós temos nove jogos em casa, sete fora. Na nossa nova casa, no nosso novo ambiente, que é aquela coisa do torcedor estar mais próximo, que o jogador ama, que é sentir essa energia, que esse torcedor, mesmo que tenha suas críticas, contestações e até manifestações contrárias ao meu trabalho, Rodrigo Caetano, ao do Felipão, ao dos atletas, o que é legítimo, na opinião dele, que durante o jogo, apoie. O que mais vai nos aproximar, talvez, dessa vaga, seja este apoio lá na frente, disse o Rodrigo Caetano. Então, é um apelo a uma torcida que está acostumada a apoiar o time em 90 minutos. A torcida do Atlético teve um arrefecimento durante um tempo e agora, com a Arena MRV, a gente espera que, novamente, os pulmões voltem a pulsar na Arena MRV. Eu sempre falo isso aqui no canal. A gente precisa de apoiar os 90 minutos depois. Se tiver dado algo errado, beleza, critica, vai para a rede social, xinga no estádio, faz do jeito que você preferir, claro, dentro da legalidade dos fatos. Mas pode protestar sempre. Mas durante os 90 minutos, apoie o time. Quem estiver lá, grita, bicho, aproveita. Vive o momento, Caetano MRV. Nem todos puderam ter essa oportunidade. Várias pessoas, infelizmente, faleceram antes. Teve o problema da pandemia, que assolou o mundo todo. Várias pessoas que a gente queria que estivesse ali com a gente na Arena MRV, que tivesse oportunidade de pisar no estádio, de curtir um jogo do galo, de rodar a camisa quando a torcida está cantando, e não tiveram essa oportunidade. Então, utilize a sua oportunidade para poder apoiar o time, para poder viver esse momento da Arena MRV. É algo mágico. De fato, não é o momento ideal da inauguração, digamos assim. A gente queria que o time estivesse brigando nas cabeças na Libertadores, queria que estivesse brigando nas cabeças na Copa do Brasil, G4 do Brasileiro. Mas não é o momento, não é o atual momento do Atlético. O atual momento do Atlético é o momento de se reerguer e buscar forças na torcida, claro, nos treinamentos, na comissão técnica, para poder ter um ano digno, terminado em 2023. E aí sim, pensar no planejamento para 2024. Eu venho falando muito dessa questão de planejamento 2024. O perfil de reforços vai ser diferente, pelo menos é o que me falaram dentro do Atlético. Pretendem buscar jogadores mais jovens com potencial de retorno, por exemplo, como o Paulinho, que foi um grande acerto da diretoria. Você pode até contestar, você pode até falar assim, ah, Geves, não sei se foi tão acerto assim não. Mas foi um grande acerto. É um jogador que tem visibilidade internacional, é um jogador convocado para a seleção. Falo quase todo dia do Paulinho aqui, porque é um jogador que eu gosto e eu acho que é um exemplo do que pode ser essa nova gestão do Atlético, esse planejamento de 2024. Quanto ao treinador, o que eu imagino que vai acontecer é que vai ter, de fato, uma troca de treinador para 2024. No entanto, não está confirmado isso. Vamos ver como vai ser o término, mas eu acredito que o perfil para a SAF seja um perfil diferente do Felipão, tecnicamente falando, de vestiário e tudo mais. Todo mundo sabe que o Felipão é um grande cara e todo mundo admira esse ponto nele. Talvez seja o principal ponto que é admirado no Felipão atual, de 2023. Mas caso haja, de fato, uma mudança de treinador, eu acho que tem que buscar um perfil diferente, um perfil mais jovem, mais moderno, com ideias de jogo aplicáveis, não inventar muita moda, mas que tenha ideias aplicáveis, que possa surpreender o adversário e um time vertical, um time que jogue para o ataque. É isso que a torcida do Atlético quer. Um detalhe que é até importante a gente citar é que o time do Felipão hoje é uma das três melhores defesas do Campeonato Brasileiro, está atrás de Botafogo e Palmeiras, e isso é um ponto que foi melhorado, de fato, com a chegada de Luiz Felipe Scolari. No entanto, o ataque é aquele negócio. Faz um gol e fecha casinha. Isso me incomoda demais. Tem gente que gosta desse estilo de jogo. Eu não. Eu gosto do faz um gol e faz mais um depois. E então eu acho que o perfil de treinador para 2024 também tende a mudar. E aí eu quero saber a sua opinião, torcedor. Naturalmente, você não está satisfeito com a temporada de 2023. Para 2024, pensa em uma mudança de treinador? Manteria o Felipão? Concorda com esse perfil novo de contratações para 2024? Deixa aqui o que você pensa nos comentários. O Atlético tem baixas importantes para enfrentar a equipe do Botafogo. Amanhã, na Arena MRV, às 9 horas, estaremos lá cobrindo tudo para você aqui no canal Bica Galo. Em breve, devemos começar com um projeto de transmissão também. Vai ser algo muito legal, tá? Com narração, com comentários. E eu acho que vocês vão gostar muito do que vem por aí. Não vou contar muito ainda não, porque está começando a ideia. Mas em breve vai ter algo muito legal para você. Vocês vão curtir demais. Ó, o Galo tem ali o Gemerson, está suspenso. O Hulk está suspenso também, né? Tomou aquele cartão besta lá contra o Atlético Paranaense. Igor Rabelo, Igor Gomes e Alan Franco machucados, né? O Igor Rabelo voltando aí. Eu acho que ainda não é o momento dele ser relacionado. O Igor Gomes também é uma pequena lesão aí, mas acredito que no próximo jogo já deva voltar contra o equipe do Cuiabá. E o Alan Franco também sofreu uma lesão aí. Então, essas são as baixas do Atlético. Gemerson e Hulk, jogadores incontestavelmente titulares. Apesar de o Gemerson ser muito criticado, é um jogador que é titular hoje do Filipão e isso não se discute. No lugar dele, eu entraria com o Bruno Fux. Acho que não tem erro isso aí. Seria, no caso, Lemos e Fux a zaga, né? Uma zaga que eu sempre quis ver no Atlético de uma forma mais regular, seguindo aí o fluxo mesmo de fato. É, Flux e Fux rimou, né? Não, ficou ruim, não. Deixa pra lá. Ficou ruim. Não é pra cortar, não, tá, editor? Isso aí pode deixar aí mesmo, que o galera vai me zoar nesse chat aí. Inclusive, você que tá no chat, hein, meu filho, tá assistindo ao vivo nesse momento, deixa o seu like, tá bom? Não esquece de deixar o like. O like é importante, é o que você pode fazer pra me ajudar. Você que curte o meu conteúdo diário aqui, sempre deixa o like, tá bom? Sobre retornos aí, Lemos e Batalha, retornos importantes, principalmente o Batalha. O Batalha é o dono do meio campo do Atlético hoje. E o Zaratio e o Johan também, são dois jogadores que podem aparecer. Quem sabe o Zaratio até como titular na vaga do Hulk, já puxando o time um pouco mais pra um 4-4-2, com o Paulinho e o Pavão lá na frente. Me interessa isso, eu gosto dessa possibilidade. Até mais do que colocar o Kardec ali no meio, porque o time do Galo não é um time que tem muita amplitude, né? Que não sobe muito pelas laterais. Então, isso não facilita muito o jogo pra um centroavante que joga de frente pro gol, pra testar, pra dar um último toque. E o Kardec é esse jogador. Então, acredito que talvez a entrada de mais um meio campo, com um ataque mais móvel, com o Paulinho e Pavão se aproximando, seja até mais interessante, tá? Então, com isso, a provável escalação do Galo fica sendo aí, na minha visão, Everson, Mariano, Lemos, Fux e Guilherme Arana. Batalha, Otávio, Zarate, Pedrinho, Paulinho e Pavão, tá bom? Acho que esse é o time do Galo, que é o nono colocado atualmente no campeonato, com 31 pontos, buscando desesperadamente uma vaga na Libertadores de 2024. E lembrando que o Atlético Paranaense, que é o primeiro clube do G6, tem 37. Então, nós estamos 6 pontos atrás do nosso primeiro alvo na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, dá pra chegar na Libertadores? Deixa aqui nos comentários. Ó, uma novidade sensacional para o clássico na Arena MRV. Eu já vou te falar sobre isso, mas antes eu vou falar aqui, né, meu filho? Cestou aí. Cê sabe aonde que cê vai cestar, né? É lá no Espeto do Manuel. Lá, aqui no bairro Nova Floresta, Espeto Manuel 2, tá? Lá tem self-service de segunda a sexta. Ó, é muito gostoso, com churrasco. Quarta a domingo, tem pizza na parte da noite. E na sexta, tem aquela cerveja gelada com a melhor batata frita de BH. Na Rua Salgueiro, número 20, bairro Nova Floresta. Vai lá, até fala assim, ó, vim lá do canal Bica Galo, viu? Quem sabe você não ganha um desconto lá, Espeto do Manuel, pra você curtir a sua sexta. Chame aí no WhatsApp, 31983186514, Espeto do Manuel. Tamo junto. Bom, agora seguindo, então, falando sobre essa novidade na Arena MRV, há uma possibilidade, tá? Uma fonte me confidenciou de que, de fato, o Atlético pensa em, quem sabe, ter o público total da Arena MRV já na partida contra o Cruzeiro no próximo dia, 22 de outubro, domingo, 4 horas da tarde, público total, 46 mil pessoas na Arena MRV. Já pensou? Pra esse jogo contra o Botafogo, já subiu pra 39 mil a capacidade de público e há uma possibilidade de subir ainda mais pro jogo contra o Cuiabá e pra chegar, preparar pra esse jogo do Clássico, certamente, ter uma operação muito mais complexa do que um jogo contra o Botafogo ou o Cuiabá, mas há uma possibilidade da Arena MRV estar lotada no Clássico contra o Cruzeiro. E aí, meu filho, aí eu quero ver segurar. Bom, galera, obrigado pra você que chegou até o final do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Bicagalo. Este foi o Na Área com o Marco Jeves, um grande abraço pra você, vou ficando por aqui e eu fui.